Saúde e equilíbrio Para garantir a saúde e equilíbrio, prometa a você mesmo 1. Colocar-se sobre os desígnios de Deus cada dia, através da oração, e sustentar a consciência tranquila, preservando-se contra ideias de culpa. 2. Dar o melhor de si mesmo no que esteja fazendo. 3. Manter coração e mente, atitude e palavra, atos e modos, na inspiração constante do bem. 4. Servir desinteressadamente aos semelhantes, quando esteja ao alcance de suas forças. 5. Regozijar-se com a felicidade do próximo. 6. Esquecer conversações e opiniões de caráter negativo que haja lido ou escutado. 7. Acrescentar pelo menos um pouco mais de alegria e esperança em toda pessoa com quem estiver em contato. 7. Acrescentar pelo menos um pouco mais de alegria e esperança em toda pessoa com quem estiver em contato.